Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui onde que ativa cada uma das grandes runas do jogo. Vai ser um vídeo mais falado mesmo, mas mostrando no mapa, os locais onde que ativa as runas, tanto as runas dos chefes normais quanto os chefes opcionais. Bom, começando aqui, eu estou aqui no castelo Tempesvel, e a primeira runa que a gente pega aqui é a de Godric, a primeira grande runa. Vocês podem ver que eu estou nessa área aqui, é um dos, da região do, onde tem um cerco aqui dos soldados aqui, tudo fortificado, que a gente passa e leva tiro de balista, essa parte aqui do castelo, né? É por esse caminho aqui que a gente ativa a runa do Godric aqui, ó. A gente entra nesse, através desse salão, né? Através desse salão aqui, aí a gente vai chegar nessa ponte, essa ponte que tem três gigantes, e mais ou menos aqui tem um portal que teleporta a gente pra cá, próximo da torre. Então é só fazer esse caminho, subir a torre e ativar a runa do Godric. A segunda runa que a gente pega é a da Renala, da Rainha Renala. Ela, diferentemente das outras, ela é ativada automaticamente. Ela é a runa que permite que a gente realoque os pontos, né? Só assim que a gente mata a Renala, essa runa já tem um efeito automático, que é a benção de poder realocar os pontos. Em Kylid aqui, a gente tem o Radan, né? Quando a gente derrota o Radan aqui, a gente tem que levar a runa dele até essa torre aqui, ó. Essa torre aqui tem, fica um pouco isolada, tem umas raízes aqui, a gente tem que subir nas raízes. Dá pra acessar por qualquer um desses pontos de graça aqui. Tem que escalar essa torre por fora, é uma torre meio chata, né? Tem que escalar e dentro dela, de posse da runa aí, pode abrir a porta de pedras na parte superior pra poder ativar a runa do Radan. Aqui no vulcão, a gente pega a runa do Rickard, né? E a gente tem que ir nesse ponto aqui, ó. Essa aqui, ó. Torre Divina Altos Leste. Pra acessar essa torre, a gente tem que chegar aqui no Túnel Lacrado. Como é que a gente chega aqui no Túnel Lacrado? Aqui é aquela grande escadaria, pra quem conhece a região, sabe? Tem uma grande escadaria. Tem o primeiro ponto de graça aqui. Aí nesse primeiro ponto de graça tem uma descida, não me lembro se é por aqui ou por aqui. Pelas laterais aqui tem que olhar um ponto de descida, que talvez seja até pelo meio aqui. Pra chegar no Túnel Alto, no Túnel Lacrado, atravessa o Túnel e a gente sai nesse ponto de graça aqui, ó. Aí é só chegar na torre, chegar na torre pra poder ativar a runa do Rickard aí. Aqui na capital, a gente derrota o Morgoth, né? E a gente tem acesso aqui a uma área, depois que a gente derrota o Morgoth, a gente tem acesso a uma área, uma porta aqui que a gente abre. Faz uma travessia pra chegar aqui nas Terras Proibidas. Aí aqui no elevador, antes das Terras Proibidas, tem uma saída pela lateral aqui, ó. Tem uma ponte, uma passarela aqui grande, que chega aqui à Torre Divina. Nessa torre tem dois chefes, né? E nessa Torre Divina aqui, é onde a gente ativa aí a runa do Morgoth e também do deus do Sangramento aqui, do Mogwin. Aqui é um chefe opcional que a gente acessa essa área aqui bem avançada, mas a gente consegue acessar antecipadamente aí fazendo a quest do Vahreh. Ou futuramente só se chegar lá na região do gelo, das montanhas. Então, as duas runas, tanto a de Morgwin quanto a de Morgoth, a gente consegue ativar nessa torre aqui. Lembrando que essa área aqui, ó, é antes do... Essa entrada aqui é antes do elevador e a gente só consegue acessar aqui depois que derrota o Morgoth. A gente tem, quando a gente termina aqui a Árvore Sacra, a gente derrota a Malênia, ganha também uma runa e a gente ativa ela nessa torre aqui, ó. Torre Divina Isolada. Essa torre aqui a gente acessa por um portal aqui na ponte. Não tem aqui, meu jogo já tá pós-game aqui e acontece mudanças aqui na capital. Não vou falar pra não dar spoiler, mas aqui é a Ponte Divina. Essa ponte Divina a gente acessa teleportando aqui pelo trono do Príncipe da Morte. Esse aqui é o local onde a gente termina a Quest da Fia, aqui nos abismos da Raiz Profunda. Tem um portal aqui do lado da Fia que a gente vem parar aqui na Ponte Divina. E na Ponte Divina tem um gigante e tem um portal aqui também. Esse portal leva a gente pra cá, ó. Pra essa torre. Tem outro jeito de acessar a Ponte Divina também. Tem uma... Aqui no meu jogo não aparece mais, mas tem um ponto aqui que é um local fechado que parece uma mesa redonda. O cenário parece uma mesa redonda. Tem uma espécie de capela com uma estrutura que lembra a mesa redonda. Inclusive, daí dentro tem... Hoje a gente faz um dos contratos lá pro Benhau. Acho que é lá o da mansão vulcânica, né? Mansão fortificada. Quem explorou aí a capital aqui, chegou nesse Ponte Graça. E aqui dentro tem uma porta que a gente abre e tem um elevador grande, que é justamente aquele elevador da Ponte Divina que sai aqui, né? Então, tem como vir pelo elevador ou pelo teleporte aqui, né? Pra gente conseguir ativar a runinha da Melenia. Então, resumindo. Torre Divina de Lingraith, pra ativar a runa do Godric, atravessa a ponte aqui, né? Tem uns gigantes. A da Renala é ativação automática. Aqui a Torre Divina de Kellid. Então, pra ativar a runa do Radam. Aqui na capital, aqui, nas cercanias, tem aqui a Torre Divina de Altos, que a gente acessa pelo túnel lacrado, vindo por essa cercanias aqui, essa parte aqui dentro de uma muralha e fora da outra muralha da capital, né? A gente acessa o túnel lacrado, atravessa e vem pra cá. Morgwyn e Morgoth a gente acessa aqui, na Torre Divina de Altos Leste, que a gente vem pela saída aqui, próximo ao elevador das Terras Proibidas. E, por último, a Torre Divina Isolada, né? Que a gente vem pelo teleporte aqui da Ponte Divina, que a gente acessa ou pelo elevador aqui dentro da mansão fortificada, ou pelo teleporte aqui, no abismo da raiz profunda aqui, no final da Coete da Fia. Bom, era isso aí. É um vídeo mais falado mesmo, né? Espero que tenham gostado e tem muito material aí, tem muito vídeo, vídeo, tem muito guia aí, gel de ringue aí pra vocês aproveitarem no canal. Um abraço e até a próxima.